Bom dia, dá pra saber, acabei de acordar, venda bom dia, vem cá Hoje é um vídeo muito requisitado, sejam bem-vindos ao VEDA mais o VEDA Vlog Everyday April Hoje é um dos vídeos mais requisitados, nós vamos mostrar, que foi? Nós vamos mostrar a nossa rotininha com Bilbo e Galadriel que já tá ali fora um pouquinho Então eu queria começar esse vídeo desde o momento que eu nem lavei o rosto ainda Ou, peraí né, tu nem precisa lavar o rosto né, olha só como ele é lindo Tem uma remelinha, uma remelinha, que doguinho lindo Bom dia amor Bom dia, bom dia, bom dia doguinho, que bom dia, bom dia Bom dia gatinha, ela falou, vocês só não ouviram, bom dia Que querida, meu Deus, que simpática Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ai meu Deus Então, pois é, esse vai ser o Vlog Everyday April de hoje Ela tá aqui se esfregando a minha perna Primeira coisa que a gente faz é limpar as caixinhas de areia da Galadriel Hoje tivemos um pouquinho de sorte porque ela fez cocô dentro da caixinha Geralmente ela gosta de fazer ou no meio ou aqui na frente do vaso Eu acho que ela quer fazer dentro do vaso, mas ela ainda não sabe como Bom, abri a janelinha pra circular um ar agora da manhã Porque eu não sei se é um cocô ou uma bomba atômica Bom dia, bom dia, bom dia Depois a gente passa um aspiradorzinho ali, só pra não ficar muita areia espalhada A gente limpa a caixinha duas vezes por dia Acho que é o ideal pra gato E aí, uma vez por semana a gente tira toda a areia Lava a caixa, joga a areia velha fora, óbvio E colocamos uma nova Não é coisa errada Nossa, mas tá muito cheio isso aqui Nossa senhora 200% pelo de bicho Prontinho Eu sei que a iluminação desse vídeo aqui está horrorosa Mas já vai melhorar É porque aqui o cantinho da Galadriel é pra ser escuro mesmo É pra ser um lugar de paz É pra ser um lugar... Vou fazer xixi, ninguém vai me incomodar Então não vou fazer xixi em outros lugares Mas inclusive... Lembra que no vídeo aí da... O que que era mesmo? O tour... O tour da casinha eu falei que tinha umas coisas ali Na sala pra Galadriel não fazer xixi e tal Nas poltronas e coisa assim Deixa eu abrir a janela Agora a iluminação está horrível Agora a iluminação está inexistente Pronto Então, porque a Galadriel tinha o costume de fazer xixi Em umas duas poltronas Mas isso lá no apartamento Aqui ela fez uma vez Uma vez Desde que a gente se mudou em... Dezembro? Vai fazer cinco meses que ela não faz xixi Fora da caixinha Ou seja Seja lá o que for Que a gente fez Pra melhorar o ambiente Pra ela fazer xixi em um lugar mais agradável E não fazer em outros lugares e tal Resolveu Pelo menos por enquanto Então estamos muito, muito, muito felizes Como eu falei pra vocês O comedor da Galadriel é automático Então... E ela veio correndo aqui, ó Tá vazio Tu já comeu É, tu já comeu Hoje da manhã É, eu sei Então eu não preciso me preocupar Em dar comida pra ela Assim que acorda Ou colocar no potinho Porque tá calculado já durante o dia A última vez que ele deu comida Foi às sete... Nove Nove horas da manhã Agora são dez e vinte Ela está alimentada O que eu vou fazer é trocar essa aguinha E inclusive Eu vou colocar uma outra fonte pra ela Uma fonte rosinha que a gente tem Eu não sei por que que não tá aqui Eu vou fazer isso só pro vídeo, tá? Quer comer, hein? Tá bom Então tá bom Lugar bem perigoso Pra deixar o celular Não é o que deu Meu Deus Eu enchi demais Já venho buscar vocês Hehe Gato não tem tanto costume de beber água No geral Então dá pra deixar a água mais atrativa Uma coisa que dá pra colocar Inclusive me sigam pra mais dicas Você pode colocar gelo Quando estiver quente Os dias quentes, né? Põe gelo na água ali O gato vai ficar interessado Porque vai ter uma coisa diferente ali Ele vai querer entender o que que é E talvez ele tome mais água com isso A comida pastosa também é importante Tipo sachê Ou até comida natural Com caldinho E gato, vocês sabem como é que é, né? Todo gato tem algum problema de rim Então Quanto mais água beber É melhor Vocês também, inclusive Já tomaram água? Pois acho bom Amor Falando em água Sabe o que eu sonhei? Que meu pai Tirou uma pedra do meu rim Que ele fez a cirurgia Não, a gente não lavou a minha Já tomei Eu tô sem energia ainda Preciso acordar Preciso lavar o rosto Vou lavar o rosto, tá? Já vem Vocês querem ver a minha rotina também? Opa! Como eu ia dizendo Vocês querem ver a minha rotina também? Então tá bom Eu lavo o rosto com Esse sabonete líquido Sim, esse é meu skin care Beleza O rostinho está lavado Olha aí, cara Eu passo esse treco aqui Embaixo dos olhos Porque aparentemente É um clareador Das bolsas dos olhos Sabe as olheiras? As olheiras? Então Aí eu ponho no dedinho Ativo Eu vi num tutorial Que era assim E aí eu passo aqui embaixo É foda usar o celular como espelho Vai tudo errado Mas enfim É só um pouquinho Mas sabe o que realmente resolve? Olheira? Assim, sem querer Só como um coach Dormir Mas quem quer fazer isso, né? Dormir não dá XP? Enfim Eu passo esse hidratante aqui no rosto também Que na verdade é um gel É um balme Suavizante Aí eu só Só espalho um pouquinho mesmo Não tem nada de complexo nisso aqui não, viu? É só pra Só pra deixar a pele um pouquinho Um pouquinho daquele jeito Saudável No caso Meu Deus Por que eu simplesmente não pego o meu tripé? É que assim é mais legal, né? Convenhamos Vocês vivem comentando Nossa Parece que estão num videochamada com o Duva Então Estão num videochamada agora E agora? Ok, o próximo passo é Beard care Porque eu não faço só skin care Eu faço beard care Eu só vou Tentear a barba Com esse treco aqui, ó Primeiro Porque ele é mais comprido Do que a minha outra Então Vai puxar os fios Lá de baixo Lá de trás Vai deixar eles um pouquinho reto Hum Quase na hora De eu ir pro barbeiro Deixa eu ver esse bigode aqui É, o meu bigode Já tá começando a tapar o lábio Então Tá mais ou menos na hora Eu vou usar Esse beard oil Que é da marca Swain Forkbeard É uma marca britânica E eu sou Absolutamente Apaixonado Por todos os produtos deles Então eu coloquei Três gotinhas de Óleo Vou espalhar pela barba Não tem problema bagunçar Porque a gente vai pentear de novo depois Eu tô sem shampoo de barba Então Eu tô passando óleo Com um pouquinho mais de frequência Do que antes Antes eu passava o quê? Uma vez por semana No máximo Apesar desse óleo Dessa marca Não ser oleoso Por ironia do destino Querendo ou não O óleo ele vai pra pele Quando a gente passa na barba Então Fica um pouquinho oleoso Por mais que a gente não ache Que não tá oleoso Fica um pouquinho oleoso Ok Óleo está passado Então Só vou dar Uma penteadinha nela aqui Que foi onde eu Mais Baguncei Não muito também Pra não tirar todo o óleo E Vou passar esse balme aqui Beard Balme Também Da mesma marca Swing Fortbeard A marca meio viking Tá ligado? E eu Eu sou um viking com menos Vou pegar um tico Tá bom Botar no meio da mão Foi assim que o cara me ensinou Pelo menos Aí eu Esfregue aqui um pouquinho E Dá-lhe Esse daqui eu não entro muito Tá ligado? Não vou tipo Passar o dedo no meio da barba Tem um cheiro Amadeirado Que é Uma delícia E tá prontinho Tem um pedacinho aqui Que eu tô achando meio estranho Mas é porque Já tá crescendo, né? Por último E nem por isso Menos importante Eu gosto de passar Essa escova Que também é da mesma marca Um viking aqui atrás É uma escova diferente E aí é só pra dar uns Uns retoques Nossa Essa é muito linda E é muito boa Essa escova Mas é só pra dar uns retoquezinhos Ó aquela parte Que eu achei que já tava estranha Ainda tá na real Achei que tinha saído Mas já deu uma suavizada Vocês conseguem entender? Aqui ó Não sei o que tá acontecendo aqui Ó Ó Ó Foda-se Pra dar uns retoques finais E saísse aqui mesmo Eu não joguei esse tapete fora Eu não acredito E ele tá exatamente no mesmo lugar Eu vou jogar fora agora Agora Eu não passei balme no bigode Ai, tá tudo bem E agora deu, né? Porque esse vídeo não é sobre mim O que que tá acontecendo? Deixa eu jogar isso aqui fora Vambora Vamos comer Vamos? Ai, que bonitinho Espreguiça, espreguiça Bilbinho anda meio chato Pra comida, assim Ele tá numa fase Que precisa de um certo estímulo a mais Pra comer, eu acho, né? Então a gente tá misturando comida natural Que é dessa Empresa aqui A quinta Aí tem vários e vários sabores, né? Tem Essa daí é menu das estações Menu das estações? É Então é comida natural, natural mesmo Aí a gente mistura com ração Porque daí Vou deixar o veterinário explicar Aliás, eu vou explicar E daí tu me corrija Não, posso explicar Posso explicar? Tá Porque na ração Já tem todos os nutrientes que ele precisa Calculados Calculados, né? E na comida natural Teria que ter muito mais comida natural Pra chegar nesse nível dos nutrientes que ele precisa E talvez com suplementação de minerais e vitaminas Ah, e aí ainda teria que suplementar Então a gente mistura a raçãozinha dele Com comidinha natural A gente já tem aqui A comida natural dele Misturada Com outros patês também, né? A gente tá fazendo só pra ter mais ainda sabor pra ele Como essa comidinha natural dele tava na geladeira Que a gente preparou ontem E foi dividindo as porções A gente vai colocar bem pouquinho no micro-ondas, né? Não, nesse pote aqui nós colocamos no micro-ondas Tem que ser nesse aqui? É, eu botaria só pra fingir pro meu Porque ele... Ah, não precisa esquentar? Não Ah, não? Falei besteira como sempre Não sei fazer, amor Acho que tá pronto, hein? Hum, que comidinha é essa do micro-ondas? O Leo acabou de me lembrar que isso daqui é a quantidade diária dele Então eu vou tirar mais ou menos um terço E vai uma xícara de ração misturada com isso aqui, né? Isso Hum, ele tá aqui bonitinho Uma xícara de ração Vamos tampar isso daqui E agora eu vou dar uma misturadinha Difícil fazer com uma mão só Foi o que ele disse Acho que tá pronto Vamos comer Espera Ok Ai, que lindo Muito bem Hum Não é mais chuva ainda Então a gente vai aproveitar e mostrar pra vocês Um... Uma atividade pro Bilbo fazer Porque ele tava aqui meio entediado Pra que a gente teve que fechar a casa Pra ele não se molhar todo E uma das coisas muito, muito, muito boas Que você pode dar pro seu cachorro Que, enfim, o Bilbo ama São essas orelhas desidratadas Isso aqui é uma orelha de boi desidratada Não recomendo comprar a suína Porque a suína realmente fede muito a de boi Infinitamente melhor E ela é completamente desidratada Então o que o cachorro vai fazer? Vai ficar roendo isso aqui E roer faz ele relaxar e é uma atividade E cansa a cabeça e cansa o corpo Enfim Quer orelhinha? Ele já tá girando Gira Senta Deita Deita Amor, não se mexe O Leonardo tá lá na cozinha fazendo barulho Ele acha que vai ganhar alguma coisa Deita Morto Mou Aê E nada de ir lá pra rua, seu safado Tem um outro tipo de orelha desidratada Que a gente gosta de comprar Que é branquinha Mas essa aí também é boa Ela não tem cheiro e ele vai ficar aí roendo Não tem problema ele comer Não tem problema ele comer, obviamente Quanto mais ele morder e ruer Mais amolecido vai ficar Então não vai machucar a boca dele A garganta Não tem risco de Dele engasgar com isso daí Tem muita orelha também Que é revestida com bacon Tu falou? Pra ficar dando sabor e tal Pra ser mais atrativo Ah, pra ser mais atrativo Só que tipo assim O Bilbo nunca precisou Que a gente recheasse essas orelhas Ele sempre gostou E ele vai ficar aqui Vai durar isso aí Uma hora, uma hora e meia Vai ficar aí agora Outra opção também Eu fechei a porta Pra ele não ouvir eu falando a palavra E também pra ele não ouvir o plástico e tal Porque ele já sabe que ele ganha isso daqui E ele é louco por isso também É... Ah... Isso aqui é o quê? É de boi também? É de boi É de boi É uma traqueia desidratada bovina também É excelente Essas aqui Como ela é... Eu vou mostrar depois que eu vou fazer um petisquinho pra ele Mas ela é oca Então a gente pode rechear com patê Com comida natural Pra ser mais atrativa também Congelar Colocar num saquinho e congelar Pra ele comer depois Vou mostrar direitinho Eu e o Léo pedimos comidinha Vou almoçar agora Tava jogando um pouquinho de Minecraft E o Bilbo tá aqui Ruindo a orelhinha ainda E a Galadriel Assim Rotina de gato e cachorro é muito diferente Porque a Galadriel dorme umas 16 horas por dia Vai ter um momento de brincadeirinha e tal Mas já avisando Vocês não vão ver ela tanto no vídeo Porque ela vai tá dormindo Ah lá É o famigerado Sol Hora de treinar o Bilbinho Vamos treinar? Então vamos Eu acabei de pegar A guia de treino dele E ele já ficou todo bobinho Me seguindo pra lá e pra cá Vamos treinar? Deixa eu abrir essa porta aqui Que vai ser difícil Com uma mão só Porque ela é... Cara, tinha dado mó chuva Mó coisa E aí agora tá mó de aço de praia O que aconteceu? Bilbo? Vamos? Segura aí que eu esqueci O clicker dele Cheira, cheira, cheira Tô treinando o Bilbo todos os dias Pelo menos os dias em que ele não vai na creche E eu vou mostrar São 15 minutos Entre 15 e 20 minutos por dia de treino A Galadriel veio aqui agora também O que que tá acontecendo? Passou por baixo dele Enfim São 15 a 20 minutos de treino E quando eu falo treino É treino de comando Coisa pra ele ficar esperto assim Porque ele foi adestrado desde que ele era um bebezinho Aqui na minha mão tem os petiscos que ele come Que são petisquinhos naturais de mel Ou é tipo uma bolachinha assim ó Que dá pra ir quebrando e tal Ir dando em pedacinhos É legal que ele nunca perdeu o interesse por isso daqui Então eu vou cronometrar 15 minutinhos começando agora Olha o Gabriel aqui Tá explorando no solzinho também 15 minutinhos que é o treino Que é o tempo geralmente que eu treino com ele Aqui Isso Senta Vou botar a guia nele Apesar da gente não usar Que é só pra ele entender que Ele tá É Em momento de treino Então eu coloco a guia bem em cima da Da orelhinha dele Eu meço aqui por cima E aí deixo cair natural Mudei de lugar Porque aqui vai ter um pouquinho menos de distração Tá particularmente complicado hoje Porque tem um monte de cachorro aqui nos vizinhos Então ele Vai ser um treino Modo difícil basicamente Mas como eu tava dizendo Esse daqui é o clicker dele Deixa Muito bem O Gabriel tava vindo aqui Tava louco pra correr atrás dela Ai meu Deus Ela veio aqui com a gente Muito bem Nesse caso aqui Eu só tô recompensando ele Vem Senta Deita Tá bobo Senta Senta Deita Se vocês estão com dificuldade De fazer o cachorro Fazer o comando Deita Esse é um bom jeito de Condicionar Levar o petisquinho Com a mão fechada Até o chão Porque daí ele vai deitar Amor Muito bem Um dos comandos que eu tô tentando ensinar ele É o Comprimenta Ok Que é quando o cachorro fica Tipo levantadinho assim Sentadinho A gente fez um dia de treino desse E aí Vai demorar um pouquinho Ainda pra ele aprender Mas só pra mostrar pra vocês Como é que é basicamente O clicker é basicamente Um sinal de que ele fez o negócio certo Que vai ganhar recompensa Então High five Muito bem O jeito que eu aprendi A ensinar O cumprimenta É mais ou menos assim Eu venho atrás dele Peço a patinha Isso Cumprimenta Muito bem É mais ou menos assim Tem uns errinhos Aqui que eu cometi Porque tem muito petisco na minha mão Então ele Ele se distraiu Deixa eu colocar aqui Na real Patinha Patinha Isso Cumprimenta Ai cacete Muito bem Porta do c... É basicamente isso O que mais que você precisa fazer Acho que eu já mostrei tudo Mas então vou continuar treinando Mais um pouquinho E vamos ver se ele Se ele começa a levantar sozinho Porque esse é o objetivo Normalmente demora uns dois Três dias Pro cachorro pegar isso Tem umas raças Que já gostam de ficar mais Mais assim Levantadinhas mesmo Mas Vamos ver Cumprimenta Muito bem Na primeira vez Que eu fiz esse Cumprimenta com ele Eu tinha que segurar ele Direto Mesmo ele apoiando Com as patas em mim Então Ele tá progredindo Eu tô falando muito bem E ele tá louco pra comer O resto dos petiscos Que tem aqui Então Vem cá Isso Senta Patinha Isso Cumprimenta Muito bem Eu queria que ele ficasse Um pouquinho mais de tempo Levantado Pra eu recompensar Mais uma vez Pra ele entender Que é sempre Quando ele tá Em pezinho Cumprimenta Cumprimenta Isso Opa Muito bem Eu não consegui Clicar dessa vez A pata dele Ficou na frente Mas é basicamente isso Junto Junto Senta Senta Isso Um outro tipo de treino Que eu tô fazendo Eu tô chocado Que o Bibo tá fazendo Junto comigo Enquanto o outro cachorro Tá latindo aqui do lado Ele tá completamente Focado em mim Tô muito feliz Outro tipo de treino Que eu tô tentando Fazer com ele É treino de permanência Então por mais Que eu chame ele Quando ele tiver sentado Eu não quero que ele venha Eu quero que ele venha Só quando eu tô Só quando eu libero ele Com o Ok Então Bilbo Vem Vem cá Vem cá Vem aqui comigo Vem Aqui Muito bem Ok Vou dar mais umas voltinhas Junto Pra reforçar Porque esse cachorro Treina Esse cachorro latindo Excelente Como é que eu posso dizer É um nível de dificuldade A mais pra ele E o Bilbo Ele é relativamente Não é tão avançado Ele é intermediário Em adestramento Mas eu vou praticar O junto com ele Junto 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 Agora que a gente completou O período O tempo de treino Eu gosto de trazer ele No mesmo lugar Que a gente Começou Isso Senta Isso Pra tirar a guia E Pra você dar um parabéns Pra ele Bilbinha Senta Senta Isso Espera Eu tô com o petisco na mão Ele vai pra cima da minha mão Óbvio Muito bem Garoto É isso aí Meio que um ritualzinho Pra ele entender Que Ele tá livre agora Ele vai viver a vida dele Vai fazer o que ele quiser E é isso basicamente É assim que a gente Que eu treino ele Todos os dias Vai ter um VEDA aí Que eu vou fazer Alguns outros Exercícios com ele Vai ser mais focado Em um treininho dele Porque eu quero ensinar Uns truques novos E aí eu acho que vai ser Uma ideia Uma ideia legal de VEDA E a Galadriel tava Ó, deitada Tá ali Depois a gente vai escovar ela E brincar um pouquinho Com ela também Porque gato Gato é mais ou menos isso, né? A gente brinca um pouquinho E como ela é uma Gata mais velha Vai fazer O que? Oito anos hoje? Hoje não Desculpa, esse ano Meio que Passou da fase de Muita coisa que a gente Poderia ensinar pra ela Eu queria ter O mesmo conhecimento Que eu tenho hoje Oito anos atrás Quando ela chegou lá em casa Conhecimento de Educação animal No geral, sabe? Gostaria de ter procurado Os profissionais certos No passado Pra fazer ela Uma gata mais Eu quero dizer Mais feliz Só que ela é uma gata Muito feliz Mas ao mesmo tempo Eu penso Pô, a gente podia ter feito Um enriquecimento Alimentar Ambiental Diferente com ela Mas Na verdade Não é como se eu tivesse Arrependimentos Porque ela é uma gata Extremamente feliz Muito feliz Então tá bom Mas ao mesmo tempo Eu gostaria De saber das coisas Que eu sei hoje No passado Mas é isso Vejo vocês Daqui a um corte Vamos passear? Será que a gente vai passear agora? Ai meu Deus Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos? Amor Vou falar uma coisa Que eu aprendi Contigo E com educadores Mesmo em casa Obviamente o cachorro Já se sente muito mais sociável Em casa Com quintal Etc Quando ele vê mais pessoas Do que um apartamento Por exemplo, certo? Mas ainda assim É importante o passeio Por causa da interação Com outras coisas, né? Outros cães Outras pessoas Carros Carro, é verdade? Nem tinha pensado no carro Moto, bicicleta Então não substitui Um quintal pelo passeio Ai ele chorando Porque Não O quintal melhora muito Mas Ele nunca pode Ficar Por exemplo Se ele ficar Muito tempo Sem ter acesso A uma moto Um caminhão Um ônibus Ele pode se tornar Reativo àquilo Certo Que nem Quando a gente fazia Quando ele era pequenininho Tem que expor ele A diversidades, né? A coisas estranhas, né? Para ele conhecer E não associar Com coisa ruim Então o passeio Para a gente É imprescindível Assim Eu acho que a gente Só não passeia com ele Nos dias em que ele vai Para a creche, por exemplo Ou está chovendo Ou está chovendo, exatamente Mas como já faz parte Da rotina dele Bilbo Senta Ai, que bonito Teve uma época Que ele estava Completamente Agoniado assim Quando a gente mostrava O peitoral Ele estava Cambalhota Enquanto isso A outra não foi capaz De ficar Dois segundos em pé Cansada Exausta Do dia de hoje Meu Deus, cara Como é que pode dormir tanto? Como é que é tão fofo assim? A gente sempre Carrega uma bolsinha Nos passeios E Junto com esse saquinho Que é o katakaka É essencial Para não deixar as ruas Todas cagadas, né? Sujas Quando a gente esquece A gente volta para buscar Porque quase sempre Ele faz as necessidades Completas fora A gente gosta bastante De deixar o Jorge Entrar aqui e brincar Porque eles são muito amigos Ai, meu Deus Parada Obrigatória Fazendo um vlog Completo Com vocês Tinha os detalhes, né? Começou a chover de novo Hoje É a personificação De um domingo A gente está com preguiça Choveu E aí Choveu Sabe quando domingos São domingos perfeitos? Então É isso mais ou menos Aqui embaixo está Galadriel Na real Acho que eu vou colocar vocês de lado Porque Chegou a última tarefa Do dia dela Do bilby dela Que é uma coisa muito importante para gato Conhecida como escovação A gente tem essa escovinha aqui Que gostamos bastante Tem em dois lados Mas a gente usa mais esse aqui mesmo E Vamos só Escovar Ela quase não gosta Que foi? Eu não queria tirar ela do lugar dela Mas Daqui a pouco ela começa a se mexer Ela realmente gosta muito A gente tem luvas também Vou mostrar para vocês O Kaique mostra Enquanto eu estiver Escovando ela agora E tem outras escovas Também Mais focadas Em tirar A Nozinho Sabe? Para não machucar Olha o jeito dela Estou laminando o ar Geralmente Quem faz a escovação da gala É o Léo Mas ele está Preparando um negocinho Para a gente comer agora Daqui a pouco eu vou abrir uma live E foi Tem que escovar ela Eu vou escovar o outro lado também A gente meio que tem uma lista De responsabilidade Que cada um faz Então Por exemplo Eu sou responsável pelo Treino do Bilbo Mas o Léo Pelo passeio Ah Eu sou responsável pelas Caixinhas de areia da gala Mas o Léo Por escovar ela Coisas assim Sabe? Fui eu que sugeri isso Porque eu precisava de certas Responsabilidades a mais Eu estava jogando muito E aí foi bom Começar a fazer umas listinhas De coisas que eu tinha que fazer Durante o O dia Olha o jeito dessa gata Meu Deus do céu Ah Me ajudou a não Não perder o foco Mas Enfim Galadriel é uma gata Muito tranquila de cuidar Ela é muito calma Então Esse é um momento Bem bom Nem precisei pedir Para ela virar Para eu escovar o outro lado A gente está escovando Todos os dias Isso ajudou bastante Na redução de Bola de pelo Pelo espalhado pela casa também E agora Quando a gente faz Carinho nela Nossa O pelo é 100% novo Está muito macio Não é como se a gente Não escovasse antes Só que Agora a gente está realmente Escovando todos os dias Todos os dias Sem falta E tem feito muita diferença Até no humor dela A gente notava Que quando ela Era escovada Ela ficava mais bobinha Queria brincar mais Ficava mais presente Com a gente E tal Mas Agora que é todo dia Parece que o comportamento Dela mudou também Isso aqui é pouco Inclusive Tá Bem pouco Então essa é basicamente A rotina que a gente tem Com o Bilbo E com a Galadriel Faltam umas coisinhas Estou devendo para vocês Aquele vídeo Sobre Petisco recheado Que eu aprendi a fazer Para entregar para o Bilbo Quando ele Sei lá Fica sozinho em casa Por um tempo E aí a gente entrega Porque ele tem Como se entreter E tal Sem a gente aqui Ajuda na Ansiedade por separação E tal Que o Bilbo Não tem nenhuma Inclusive Felizmente Faltou certos Brinquedos Assim que a gente tem Com a Galadriel Eu tinha muita bolinha De borracha Sabe aquelas Que quicam bem alto Só que com o Bilbo Aqui é meio complicado Então a gente Extinguiu todas Isso daqui é uma das coisas Que a Galadriel Mais gosta de brincar Ela foi olhar ali E tem outro também Que é só uma fita Só que eu acabei De me tocar E tá lá fora Pegando chuva inclusive E o senhor Não pode entrar aqui Vai Patinha pra fora Muito bem Garota É isso aí É isso aí Enfim Ela foi escovada agora Então ela fica Meio atacada Ih, vai apanhar Esse é o máximo De caloria Que ela já gastou Na vida dela inteira Outros cuidados Que a gente tem com eles Obviamente Não necessariamente Diários Cortar a unha Da Galadriel E do Bilbo Precisou Precisou Muito bem Sabe que não pode entrar aqui Penteira Aqui é o quarto dela A gente quer minimizar O estresse Quando ela tá aqui Querido não Apesar dos dois Se darem bem Ele é meio Filhotão ainda Então ele Sei lá Enche o saco dela Ela é uma gata Muito mais velha Mas enfim Não precisamos mais Cortar as unhas Dos dois Tanto Desde que a gente Se mudou pra cá O Bilbo Toma banho Mais ou menos O Bilbo Toma banho Mais ou menos De dois Em dois meses Ou um mês e meio Depende muito Sei lá Às vezes ele se esfrega Numa merda E a gente tem que Dar banho nele Só que uma coisa Que a gente notou É também Que ele Tem um cheiro Muito melhor Quando a gente Não dá banho nele Direto Sabe Isso é uma coisa Que eu aprendi também Banho na Galadriel A gente não dá Completamente desnecessário O que mais? Posso estar esquecendo De alguma coisa Mas basicamente é isso Obviamente Eu não sou nenhum profissional O Léo é Mas Tudo que a gente faz Em relação aos dois É Pros dois Não toma o que A gente faz Como verdade absoluta Porque às vezes Não é necessário Não é necessariamente Bom pra todo cão e gato Mas Essa é a nossa vidinha Com os dois Isso aqui foi o que saiu De pelo da Galadriel hoje É pouco É bem pouco de pelo Mas Desde que a gente começou A escovar ela Realmente Religiosamente Todos os dias Tem saído Menos a cada escovação Porque A gente tá Escovando todos os dias Mas Enfim Esse puff aqui Já foi de todos os meus gatos Foi do Félix Foi do Mint Depois foi da Mina Quando eu morava com meus pais E agora É da Galadriel Eu trouxe lá de tubarão Ele tá todo desfiado Todos os gatos que eu já tive Afiaram as unhas nele Ah, nele Não sei falar Tô muito cansado E com fome E eu vou abrir uma live Inclusive Então A gente se vê No Véter de amanhã Ela vai tomar banho agora Tchau 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 Tchau